Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o mais novo matador de top de linhas do mercado mundial E estou falando aí do Realme X2 Pro Galera, esse smartphone é um monstro E custa apenas 499 euros Por tudo que ele te entrega, isso é um absurdo Vamos lá Ele vem equipado aí com o mais novo processador top de linha da Qualcomm O Snapdragon 855 Plus Temos 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno UFS 3.0 Uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas com 90 Hz Temos uma bateria de 4000 mAh com carga rápida de até 50 watts Vocês tem noção do que é isso galera? É o carregamento mais rápido que eu já testei aqui no canal E a empresa garante que de 0 a 100% ele carrega em apenas 35 minutos É muito rápido Além disso ainda temos um conjunto de 4 câmeras traseiras Sendo uma principal de incríveis 64 megapixels Outra telephoto de 13 megapixels Mais uma grande angular de 8 megapixels E para finalizar uma de 2 megapixels para auxiliar no efeito retrato E sua câmera frontal tem incríveis 16 megapixels Ou seja, é um smartphone top Com especificações top e com preço mais top ainda Sem dúvida alguma é um novo OnePlus, digamos assim É realmente um matador de top de linhas E vale muito a pena você dar uma conferida no unboxing desse bichinho Para você ver o seu, o link para a compra está na descrição do vídeo Basta você clicar E realizar sua compra, já sabe Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing Primeiras impressões do Realme X2 Pro Bom galera, então vamos lá para o unboxing Primeiras impressões do Realme X2 Pro Uma caixa padrão da Realme, né galera Vocês já viram aí outros unboxings E é sempre nesse estilo Aqui temos o processador do smartphone Que é o Snapdragon 855 Plus E uma câmera de 64 megapixels Aqui temos a logo da Realme Aqui o design do smartphone já sendo entregue Aqui novamente o modelo do aparelho Que é o X2 Pro E aqui na parte traseira Algumas poucas informações Mas está aqui, ó 12 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento interno Nessa gracinha Vamos abrindo aqui a caixa Fica aqui de lado Temos esse primeiro compartimento com Hey, welcome to Realme Family Ah, eu estou muito feliz de entrar nessa família da Realme Porque está realmente espetacular Ela está arrebentando Aqui temos, ó Manual de usuário Termo de garantia Uma capinha já para você proteger O seu smartphone de silicone E fumê Muito legal Aqui não temos mais nada Já temos o menino O monstrão Lindo demais Vamos deixar aqui de lado Temos o seu cabo para carregamento E transferência de dados E olha galera Esse cabo é de excelente qualidade Os cabos da Oppo São bem grossos aí, ó E muito bom, olha aí Com os detalhezinhos em amarelo É um cabo tipo C E é aquele carregamento ultra rápido Que a gente já falou, né galera E olha o mostrengo desse carregador Olha o tamanho disso Super Vox Realme Galera Isso tem 50 watts E a gente vai testar isso daqui Logo no unboxing Então aguardem aí Que está muito top É realmente brutalhão Já vem nosso padrão de tomada O que é excelente Vamos deixar aqui de lado E por fim Temos a chavezinha para remoção da gaveta E colocar aí os seus chips de operadora Nada mais dentro da caixa Vamos deixar aqui de lado E vamos pegar o menino Tirar ele aqui desse plástico Vamos ver se eu consigo Não, eu vou ter que abrir o plástico Ok Maravilha Sai, sai, sai Ó, a parte frontal do smartphone Ok, de boa Sem nada de mais Já estamos acostumados Mas agora vamos para a traseira dele Galera Eu me amarro em smartphone branco E olha que espetáculo que está esse smartphone Meu Deus Coisa linda Aqui temos um branco perolado Mas do jeito que está aqui Parece um azul bem clarinho Que vem aqui para o roxo Depois finaliza no rosa Mas é de acordo com o que bate a luz Galera Olha que espetáculo Que espelhado que temos essa traseira Que efeito lindo de degradê Está muito top E o acabamento da Realme Está cada vez melhor Não tem do que falar É incrível São realmente aparelhos prêmios E aqui não poderia ser diferente Até porque estamos falando aí Do top de linha da empresa Temos vidro aqui na traseira E metal na lateral Está demais de bonito Espetacular Aqui temos as certificações do smartphone Aqui ó O nome Realme Aqui em cima bem diferente né Perto do conjunto de quatro câmeras traseiras A sua câmera principal de 64 megapixels Tem um detalhe aí diferenciado né Com um círculo em dourado em volta E aqui a escrita de câmera com inteligência artificial E ao lado o seu flash Está muito bonito mesmo A traseira do smartphone Na lateral direita Temos aqui o seu botão power Também com detalhe aqui em dourado Aqui a gavetinha para colocar os seus chips de operadora Na parte superior Apenas linha de antena E o microfone para redução de ruídos Na lateral esquerda Temos mais linhas de antena E aqui os seus botões de volume Na parte de baixo Temos o seu conector para fone de ouvido Que é excelente Microfone principal Conector tipo C E alto-falante do smartphone Vamos ligar o menino Vamos ligar a gracinha Vamos lá Pronto Já está ligando Está aí ó Realme Enquanto ele liga Temos aqui em cima o seu speak para ligações Também temos sensores Luminosidade e proximidade Logo embaixo Aqui na gotinha Da tela Temos a sua câmera frontal Também devemos ter LED de notificações Na parte de baixo Não temos absolutamente nada E o queixo é bem pequeno A bordinha aqui de baixo É bem fininha Gostei demais Do aproveitamento Da tela do smartphone Já está aqui na parte das configurações Vou configurar tudinho Já já volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E olha que aproveitamento Espetacular Que temos nessa tela Poucas bordas na lateral E embaixo A gotinha Quase não atrapalha em nada É uma gotinha muito miudinha Na tela do smartphone A qualidade está incrível Não poderia ser diferente Temos uma tela aí AMOLED de 90 Hz É realmente sensacional A tela do smartphone E olha Estou babando A qualidade está realmente Muito top Dessa tela Vamos dar uma olhada aqui Nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema nenhum É a versão global Do smartphone E mais uma vez Volto a falar Do trabalho bem feito Que foi feito Nessa ROM A ColorOS da Oppo Está realmente incrível Temos aqui A gaveta de aplicativos Está muito fluida Muito rápido Não poderia também ser diferente Até porque Temos o mais novo processador O mais top Snapdragon 855 Plus Mas voltando aqui Em configurações Como eu falei Está tudo em português De boa Sobre o smartphone Temos o Android 9 O Android Pie 12 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno Que também tem leitura O FS 3.0 E temos disponível Desse armazenamento interno 239 GB Para utilização Eu já fiz aqui as configurações Do leitor de impressão digital E face lock E vamos a isso Galera Observe Observe Vamos para o leitor de impressão digital Primeiro Olha isso É bizarro Está muito rápido Esse leitor de impressão digital Na tela Sem dúvida alguma Um dos mais rápidos Que eu já testei aqui Eu não estou com o OnePlus 7 Pro Aqui Para fazer uma comparação Mas galera Eu acho que é ainda mais rápido Do que o OnePlus 7 Pro Está incrível Incrível Eu tenho aqui o meu Galaxy Note 10 Plus E galera Eu só passo aborrecimento Com leitor de impressão digital Na tela Aqui não Pelo amor de Deus Não preciso nem apertar Encostar devagarinho É muito rápido Vamos tirar o dedo Mais rápido ainda Não fez a leitura Mas olha É muito top Esse leitor de impressão digital Na tela do Realme X2 Pro Face lock Olha a velocidade É só apertar Apertou o botão Ele faz a leitura E olha Olha a posição Que está aqui Olha isso Torto Eu estou atrás Aqui do tripé Ele consegue fazer A leitura Muito rápida Da face É incrível Eu posso estar enganado Mas eu acho que É o leitor de face Mais rápido Que eu já testei Aqui no canal É impressionante A velocidade Dessa leitura Só para a gente dar Aquela comparada Básica Estou aqui Com o meu Galaxy Note 10 Plus 1200 euros 499 euros Face lock Olha a demora Galera Não é demorado Mas olha só Ele pensa um bocadinho Até fazer o desbloqueio Olha esse Pelo amor de Deus É bizarro É bizarro Leitor de impressão digital Vamos lá A gente está comparando Que cidade Vamos lá Leitor de impressão digital Aqui Olha isso Vocês viram né Coloquei o dedo Ele vai Pensa para desbloquear Olha aqui É muito rápido É muito mais rápido Galera Estamos falando De um smartphone Que custa menos Da metade Do valor Do Galaxy Note 10 Plus Esse Realme X2 Pro Está incrível Vamos dar uma olhadinha Aqui nas câmeras Do smartphone Vamos lá Ele tem um conjunto Bem generoso De câmeras Temos muitas funções Aqui Você tem como tirar foto Aqui em 64 megapixels Que é o máximo dele Tem passagem noturna Panorâmica Especialista Intervalo de tempo Câmera lenta Ultra macro Enfim Está bem interessante Estou doido para testar Esse ultra macro aqui Então Primeiramente vamos tirar A foto normal Vamos lá Ok De boa Vamos agora Para uma grande angular Maravilha Temos aqui 2x de zoom Temos 5 Temos 5x de zoom Ok Depois Já volta Para a grande angular Ou para 1x Mas Antes disso Vamos para Super macro Vamos habilitar aqui A super macro No caso A ultra macro Vamos ver se realmente É ultra macro Essa menina Ah Você está de brincadeira Eu vou tirar a foto Galera Vocês não tem noção Do que é isso A distância focal É absurda Vou tirar foto De outra coisa Espera aí Aqui Esse aqui Bem pequenininho Essas letrinhas Bem pequenininhas Aqui Você está de zoeira O macro do smartphone É bizarro Espera aí Espera aí Espera aí Inacreditável Eu quero analisar a qualidade Depois Mas olha Já estou babando Aqui na qualidade Do macro Vamos dar uma olhada Aqui na frontal Maravilha Todas as fotos Tiradas Vamos dar aquela analisada Rapidamente Primeira foto Galera Olha aí Olha essa qualidade É incrível Nossa É muito top Galera Não tem do que reclamar A qualidade É sensacional E é um dos melhores Equilíbrio Entre luz E cor Que eu já vi É muito top Mesmo Está sensacional Olha só A gente consegue puxar Bastante Dá para ler Tudo que está ali Claro que está em chinês Mas enfim Dá para ver Todas as letras Perfeitamente De boa Os detalhes estão realmente Muito bonitos Vamos passar para Grande angular Olha isso Olha que grande angular É claro que a gente Perde um pouco de qualidade Porque não temos Uma resolução tão grande Na grande angular Quanto na câmera principal Mas olha isso Olha o campo de visão Que a gente ganha E olha essa qualidade Está realmente muito boa E o equilíbrio Muito bom também De cor e luz Dá para ver tudo lá atrás Gostei 2x de zoom Olha aí Sem perder qualidade Está incrível 5x de zoom É um zoom aí Que já tem um zoom híbrido Mas olha só Essa qualidade Desse 5x É muito top A macro Galera Esquece É uma das melhores macro Que eu já testei aqui Olha isso Olha isso Parece uma foto De uma câmera profissional Dizem aí É incrível esse macro Eu estou babando Mais um macro aqui Olha isso Olha Dá para ver A mancha da tinta Que foi feita A impressão aqui É bizarro Eu não tenho O que falar mesmo não Gente Sensacional Super macro Do smartphone Eu não esperava isso Estou realmente babando Está incrível E a câmera frontal Por fim Espetacular Também Não poderia ser diferente Temos uma qualidade Incrível Nessa câmera frontal Do smartphone Galera Conjunto de câmeras Dessa gracinha Está espetacular Estou doido Para testar mais Principalmente Esse super macro Que eu fiquei babando No smartphone Mas é claro Que eu vou fazer Mais uns testezinhos Aqui para vocês Primeiro Antutu Para a galera que gosta Olha a pontuação Que esse monstrinho fez Olha aí 474.534 pontos Ou seja Vai rodar tudo E mais um pouco O que você quiser Isso aí você pode Ficar tranquilo Temos um top De linha Em mãos Está incrível O smartphone Até agora Vamos dar uma olhada Aqui no áudio Espera aí Está no máximo Saída de áudio Aqui E saída de áudio Aqui Ou seja Temos um som Estéreo Isso é realmente Muito bom Também não poderia Ser diferente Esse top De linha Está muito Completo Galera Mas uma coisa Que eu estou Extremamente curioso É para ver aí A velocidade De carregamento Dessa bateria Como vocês podem ver Estamos aqui Com 33% De bateria Estão vendo aí 33% Eu vou conectar Aqui o carregador Dele na tomada Vamos lá Está aqui A minha extensão Está aqui O super carregador Do smartphone Conectado E eu vou deixar Aqui Sei lá Alguns minutinhos São 14 Meio dia 14 Vamos conectar Pronto Conectado Conectado São Meio dia 14 Estão vendo aí Ok Vamos deixar ele Conectado Por mais ou menos 2 minutos Quando for Meio dia E16 A gente tira Pronto galera 12 E16 Meio dia E16 Ou seja Ficou mais ou menos Aqui Sei lá 2 minutos carregando Olha quanto de carga Ele está galera 41% Galera Isso são 9% Em 2 minutos Pelo amor De Deus É muito Rápido O carregamento Do smartphone Eu estou Estou babando Só tem coisa boa Nesse menino É muito top Que carregamento Espetacular A empresa garante Em apenas 35 minutos Carga completa De 0 a 100 Esquece Isso é o carregamento Mais rápido Que já passou Aqui pelo canal E está realmente Sensacional E galera Não está quente não A galera fica preocupada O carregamento muito rápido Vai esquentar o smartphone Não está quente O smartphone está geladinho De boa Sensacional Já temos um apanhado Bem completo No smartphone O design está espetacular Acabamento premium Do smartphone É um top de linha De respeito Leitor de impressão De tal na tela Um dos mais rápidos Que eu já testei Aqui no canal Face lock Acho que é o mais rápido Está incrível Temos aí câmeras De excelente qualidade Um super macro Monstro Incrível Super macro Do smartphone Carregamento Extremamente rápido Temos o Android 9 O Android Pie 232 GB Para utilização 12 GB de RAM Tela de 90 Hz Com aproveitamento sensacional Ah galera Está muito top Ah esqueci Audio estéreo Enfim Está incrível Primeira impressão Excelente Desse menino Está muito top E a Realme Veio com tudo Esse sim É o mais novo Matador de top De linhas Um preço Excelente E configurações De peso O unboxing foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixou a linha Se não gostou Deixou a linha E aí